Ele gravou todas essas vozes. Mensagem recebida. Estudos indicam que não seguir a loading aumenta as chances de ser expulso de casa pelo seu próprio gato. Aí colega, mundial de fripas é na loading. A partir de agora, o entretenimento é outro nível. Quando chegar a hora, espere pelo inesperado. Mas entre sexta e sábado, uma e meia da madrugada, você já sabe, antes do pesadelo. O petróleo acabou? O que será da humanidade? Presta e ligue no modo heart. Vilarejos aterrorizados por demônios. Um bom livro é sempre bom. Não importa quantas vezes você já o tenha lido. Monte o seu grupo de aventura e prepare-se. Ei, cara, a Deus também ama. Não sejam sem coração. Siga a loading e façam do guindor feliz. Fim da mensagem. Qualquer coisa é só falar.